Agora, gente, aprovação em um concurso público significa um divisor de águas na vida de muitas pessoas. E o caminho até essa aprovação, apesar de parecer difícil, é possível de ser alcançado muito mais rápido, claro, com dedicação, foco e a orientação de quem já passou por isso. E para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem algumas dicas preciosas. Vamos conferir. Rádios quadrados, tem alguém que fala para a presença disso aqui? Num primeiro momento, esse aluno tem que escolher que âmbito ele deseja prestar o concurso. Se ele vai fazer em âmbito nacional, vai fazer em âmbito estadual ou vai fazer em âmbito municipal. O segundo ponto é escolher que tipo de órgão ele pretende ingressar. No poder executivo, no poder legislativo ou no poder judiciário. Feito isso, ele precisa direcionar o seu desejo baseado nos editais que se vincularam aos antigos concursos. O principal ponto é manter os conteúdos assentados, que são algumas disciplinas que ele tem ao longo de toda a sua formação educacional, para verificar se aquilo está realmente num ponto adequado ou se vai precisar fazer reajustes. Depois disso, as matérias que ele nunca viu, ele vai ter que organizá-las de uma forma a dar importância para isso. Feito isso, ele vai organizar-se através de um cronograma de estudo, para poder estabelecer dentro da sua possibilidade que hora que ele vai estudar. Não é quantidade de estudo, quantidade de horas, e sim a qualidade. Carolina e Fernando estão se preparando para concursos. E a estabilidade é a principal motivação. Eu já trabalho como professora há muito tempo, e pela estabilidade, né, de entrar na rede. A primeira coisa que vem é a estabilidade, né, a segurança que o concurso dá. E depois, porque eu sempre percebi que o meu perfil era esse, entendeu, de concurso mesmo. E se você está pensando em prestar concursos, olha só essas dicas. Primeiro tem que traçar uma meta mesmo do que a gente quer, né, do que pretende, e tirar esse tempo para estudar, porque fora o horário que a gente estuda aqui, esse tempo que a gente estuda em casa também é muito válido, porque estuda em casa e chega aqui e tem alguma dúvida, então a gente já tira as dúvidas com os professores. Então, assim, esse tempo que a gente estuda em casa é muito válido e ajuda muito. Eu sou muito de visual, então eu crio métodos assim para eu enxergar melhor. Tanto é que quando eu faço a prova, eu lembro, eu consigo remeter à maneira como eu estudei. Eu lembro que está grifado em rosa, no canto esquerdo do livro, então a minha memória é mais fotográfica, então eu foco nisso. Com relação ao dia da prova, se o período é da tarde, durma um período, pelo menos da manhã, confortável, alimente-se com alimentos saudáveis e mais leves. Tem pessoas que têm dificuldade com alguns alimentos e ela conhece o seu organismo. Então, sucos que geram sono, alimentos que geram sono devem ser evitados. Não se deve comer muito. Um outro ponto importante é que o candidato não fique naquele aglomerado de portas, de escolas, onde a prova vai ser realizada. Isso gera estresse, gera uma insegurança. Então, ela deve se aproximar do portão, aonde vai entrar, escolher a sala. Se possível, vá ao banheiro antes. Sentou para fazer a prova? Tem que respirar, ter uma concentração para que os conteúdos comecem a aflorar. É normal que a pessoa sinta insegura, que a pessoa sinta uma certa ansiedade. É normal isso para todo mundo. É uma prova, é um teste. Então, é necessário que ela tenha essa disposição. Que vez é de mesmo? Dá 25. Sim. Sim.